Boa tarde, galera! Está no ar o programa Esporte Campeão. Queria começar destacando o seguinte. Algumas matérias de hoje já são atuais, ou seja, nossas equipes já estão nas ruas de Maceió, cobrindo o esporte amador. Por isso, eu vou mandar colocar aqui, olha, nossas redes sociais. Já comecem a mandar sugestões. Estamos mesclando matérias atuais com matérias que estão sendo reprisadas. E, sem perder tempo, estamos lançando um desafio de saúde. Olha, gente, é bem legal. Primeiro, a figura, que é o Tadeu. Tadeu é uma figuraça. Vamos colocar algo bem grandão aqui no Instagram dele. É Tadeu Talk Show. O cara aceitou um desafio. Eu vou parar de conversar porque na primeira apresentação, quer dizer, na primeira matéria, vai explicar tudo. Então, vamos fazer o seguinte. Assistam a partir de agora o desafio Esporte Campeão de Saúde. A hora é de reação. Vamos voltando às nossas rotinas, tomando os cuidados necessários e se ligando no nosso bem-estar. E foi pensando nisso que o programa Esporte Campeão lançou mais um desafio de superação. Vamos acompanhar a partir de hoje o desafio Esporte Campeão. O nosso personagem é o Tadeu, 48 anos de idade e meio chateado, porque atingiu os 152 quilos de massa corporal. O alerta ligou. O Esporte Campeão chamou e o nosso Tadeu aceitou. Foi isso mesmo, Muriti. Eu vou pedir até a atenção de todos aí que eu vou tirar a máscara aqui, porque a equipe aqui, além de ser todos testados, a gente está a quase 3 metros de distância, um isolamento totalmente seguro no distanciamento. Então, eu vou tirar, porque eu acho que eu vou falar no olho dos telespectadores e a expressão facial é importante ser visto nesse momento. Pessoal, eu vou dizer, em primeiro lugar, vocês sabem, quem me acompanha em redes sociais e tal, sabe que eu tenho sempre uma visão mais bem-humorada dos fatos das coisas que aconteçam. Então, eu sempre brinquei muito com essa questão da gordura, de ser gordo. E o que é que acontece? Eu sempre brincava com meus amigos e tal, eu dizia, pô, as crianças chegam em casa e as mães me chamaram de paraplégios na escola, não sei o quê. Vamos acionar amanhã, filho, na justiça e tal. Olha, fizeram preconceito racial comigo na escola. E você chegava em casa dizendo, mamãe, eu sou gordo. E a mãe dizia, vai fazer um regime. Eu não disse, seu cabra do IP, que você devia estar imaginando. Ou seja, a questão da gordura é sempre tratada com essa simpatia. Mas a verdade, o que bate dentro, cara, é que ninguém gosta de ser gordo. Você não assiste uma novela das oito e você vê o ator principal sendo um gordão, pegando aquela gata maravilhosa, nem vice-versa. Então, o mundo, além de ter essa valorização pela estética, eu tenho também a valorização dos meus valores familiares e de distinção familiar. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa que muitos vão se identificar comigo. Eu tenho 48 anos, eu sou doido para bater uma bolinha com meus filhos. Eu tenho três filhos, homens, que começam a jogar bola por tudo, não podem ver nem um par de meia. Mas quando eu vou dar aquela primeira carreira, vem o cansaço, vem a fadiga muscular, eu dou aquela brincada que vou comer o churrasco, mas por dentro eu estou acertado, por dentro eu estou tocado. E é por isso que eu aceitei o desafio do esporte campeão. No início, avaliação física, a primeira consulta e medidas sendo aferidas. E aí, professor Eliane Lima, me fale sobre o Tadeu. O Tadeu, ele, na verdade, ele tem um histórico de saúde um pouquinho complicado também. Ele relatou que os exames dele estão todos normais, assim, no limite. Mas por conta dessa composição corporal dele, dessas medidas que a gente fez, ficamos surpresos por ele ter dado um resultado bom até, na verdade. Mas claro que ele vai ter que diminuir. Mas essa gordura corporal que ele tem, é uma gordura que não é saudável. Ele tem uma estrutura boa. Acredito que o desafio vai ajudar muito ele a ter uma resposta rápida. É o que a gente espera, né? Então, ele tem agora que correr atrás e esse desafio vai só trazer qualidade de vida para ele e um bom exemplo para todos. No planejamento de atividades físicas, musculação, boxe, caminhada e muito mais. Tem muito mais coisas, né? Na realidade, a gente vai inicialmente tratar o Tadeu, né? Eu gosto de, eu costumo dizer para as pessoas que eu não treino elas. Eu trato e a consequência disso, desse tratamento em cima da necessidade de alguma restrição que ele venha a ter Seria qualidade de vida, seria condicionamento físico, perda de gordura corporal, potência muscular, resistência, mobilidade, flexibilidade, tudo que a gente puder trazer de qualidade de vida, estimular a longevidade do Tadeu. Então, vamos que vamos, Tadeu. A meta é perder em 13 semanas, ou seja, 3 meses e 7 dias, entre 30 e 40 quilos. Caraca, não vai ser fácil. Mas o nosso personagem está focado e pronto para encarar o desafio esporte campeão. Então, a gente quer, sim, transformar o Tadeu, além de tudo, num exemplo para todos. Essa época de pandemia trouxe para muitas pessoas um aumento de peso corporal, muitas, muitas pessoas. A gente tem visto isso, muita gente tem nos procurado. Muita gente ficou em casa com crise de ansiedade, muita gente ficou em casa sem ter o que fazer e, na realidade, sobrecarregava tudo isso na questão alimentar. Então, a hora agora é de reverter. A gente está vencendo, sim, essa pandemia, a gente está mostrando que a gente tem coragem para vencer ela. Vamos mostrar que a gente tem coragem também de mudar o nosso momento e, através dos nossos próprios esforços, conseguir uma realidade do que a gente pode vir a ter de melhor para a nossa qualidade de vida. Estou presente e vim até aqui, fui desafiado e vou competir. Na verdade, eu tenho um objetivo de um bom peso adquirir e a minha meta vai ser, na hora certa, sair daqui com o corpinho do Buriti. A gente se posiciona muito de uma maneira errada no dia a dia. O negócio é para você uma percepção do seu momento físico, certo? Pelo menos fácil não está não, meu irmão, mas eu não aguento o trem. E que desafio, hein, Tadeu Costa? Não é mole, 152 quilos. E, olha, esse cara tem uma vantagem, o astral. A alegria, entendeu? A alegria dele é muito grande, ele aceitou o desafio, está focado, terminou essa matéria, levando o astral, fazendo todo mundo rir. E que sirva, Tadeu, de exemplo para você, que durante a pandemia ficou escondido, aquele que já sofria de obesidade e piorou devido à pandemia. Gente, vamos acreditar, vamos levantar a cabeça e vamos dar a volta por cima. É foco. O Tadeu vai mostrar isso no ar. O Tadeu falou uma coisa que ficou assim, que chamou muita atenção. Foi a questão de jogar bola com os filhos. Ele tinha até um bloqueio para jogar bola com os filhos porque não conseguia. A obesidade não deixava. Então, gente, vamos lá. Volta por cima. Vamos acompanhar, a partir do próximo programa, o segundo episódio do Desafio Esporte Campeão com o Tadeu Costa. E você que está parado, vamos levantar a cabeça e vamos dar a volta por cima. Vamos emagrecer, vamos perder esse peso. Está feito? Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Serviço Social da Indústria. Arte e cores. Impressão digital. O NJ. Nada pode parar seu sonho. E Santa Juliana. A que melhor qualifica.